É isso aí, Léo. Com a chegada aí das esperadas férias de verão, as famílias estão se preparando para viajar, para descansar. Só que a gente tem que ficar muito atento, gente. Dentre tantas coisas aí, a gente também tem que ficar muito atento aos potenciais riscos para a saúde da coluna relacionada aí ao peso das malas e à postura inadequada quando a gente vai carregar essas malas. Pode ser um assunto que muita gente considera como bobeira, mas não, gente. Isso daí pode ter sérias consequências. Quem está conversando hoje com a gente sobre esse assunto é o ortopedista, doutor Djalma Amorim. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer essa presença, viu, doutor? E eu queria falar também, além da questão das malas, um outro assunto que é de extrema importância também nesse período de férias, que é o cuidado com os mergulhos. As pessoas viajam e aí ficam, parece que ficam, principalmente ali. Aqui no Porto da Barra a gente vê isso muito, as pessoas vão para o precipício e pula de uma pedra e tal, pula de ponta cabeça e isso pode ter consequências seríssimas. Doutor, por favor. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Feliz 2024. Sempre sucesso para o universo. Eu acho que férias combina com a boa qualidade de vida. Férias combina com a diversão e curtição. Então, a partir do momento que você realiza um excesso de peso na mala, uma postura inadequada na mala e um assunto extremamente importante, que é o mergulho em água rasa, a gente não tem ideia das consequências e complicações por isso. Então, ontem nós tivemos um novo caso no HGE, um paciente também em mergulho em água rasa. Esse paciente chega com um quadro de tetraplegia, ou seja, com a perda total dos movimentos de membro superior e membro inferior. É uma pessoa que vai ficar restrita a uma cadeira de rodas. Recentemente, avaliou um paciente de 14 anos. Então, a gente não tem idade. A gente pode ter um incidente por mergulho em água rasa no jovem ou no adulto. Então, não pulem sem conhecer a profundidade. Rio, lagoa, praia. E muitas vezes, quando você pula de cabeça, você perde todos os movimentos. Só que as pessoas que estão na praia ou no rio não sabem que você teve essa lesão. Acham que você está ali morrendo afogado e não. Pronto. Não é um afogamento. Então, você termina não morrendo ou não tendo uma complicação pelo acidente só da lesão cervical, mas também pelo afogamento. Então, às vezes, você chega ao óbito ou a uma complicação respiratória por beber água. Então, essa é a grande complicação que a gente tem no mergulho em água rasa. E que, muitas vezes, terminam perdendo os movimentos dos quatro membros. E a vida vai ser comprometida. Você vai ter que fazer uma readaptação. Então, a vida, do ponto de vista de cadeira de roda, casa, porta. Então, é uma nova vida a partir dali. Então, você mexe com todo mundo na família. Então, se a gente pode evitar, então não pule de cabeça. É isso, gente. E é um assunto que, por mais que não seja muito noticiado, mas acontece de forma... Não vou falar corriqueira, mas é frequente isso. A gente não vê isso sendo noticiado todos os dias, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Então, muita atenção, não só na praia, como o doutor acabou de falar, mas nos rios, principalmente cachoeira, que todo mundo fica naquela adrenalina de você poder pular a aventura. Aqui na Barra, vou voltar aqui à nossa Praia da Barra, que é um dos lugares mais procurados. Ali do lado do farol, ali na mara cheia, ali está rodeado de pedras. As pessoas pulam de uma forma irresponsável. Essa é a palavra, é até forte esse adjetivo que eu estou utilizando aqui, mas é preciso, de forma irresponsável. Sabe o que é interessante? É que quando você atende os pacientes que sofreram a lesão para a goleá-guarraza, ninguém nunca ouviu falar. Então, não tem ideia disso. Então, a incidência e os estudos comprovam que, no verão, você tem um aumento, porque as pessoas vão mais à praia, fegas, calor, no inverno você tem uma redução. Ou seja, é necessário que a gente tenha campanhas frequentes sobre isso. Então, trazer esse assunto para o seu programa, eu parabenizo vocês por essa iniciativa, porque é muito comum. E a Barra, nós tivemos uma vez uma reportagem na Barra. Nós estivemos lá, entrevistando pessoas que estavam pulando, estudantes de medicina. E a gente perguntava, você já viu falar de mergulho em água rasa? Não, não sei o que é isso. Então, essa é a grande questão, é a falta de informação. E a gente não deve prejudicar nossas férias. E a mala é outro fator importante, quando você traz o assunto das férias. Quantas vezes, hoje em dia, as empresas alegas reduziram a questão do peso das malas. Saíram de 32 quilos para 23 quilos quando você embarca. No passado, não se cobrava. Agora, está se cobrando. Ninguém mais embarca a mala. Então, essa redução já ocorreu em cima de estudos. Estudos comprovaram que um peso de 32 quilos sobrecarregavam bastante a coluna daqueles funcionários que trabalham carregando mala. Houve uma redução para 23. Com isso e com a cobrança, as pessoas começaram a levar a mala de mão. Então, quando você está no avião, fazendo seus programas, ou indo para algumas férias, e você vê as pessoas, principalmente mulheres, com a mala de mão, que não conseguem levantar para botar no bagageiro, porque eles são malas que pesam 15 quilos, 20 quilos, porque ninguém pesa mais a mala de mão. Então, a gente também tem que ter o cuidado em relação a isso. Então, a gente pode estragar umas férias no momento que você pega a mala do chão, flecha a coluna, quando você levanta, acabou a coluna. Não tem coluna. Esse é um assunto muito importante que eu quero até questionar se existe algum cálculo e falar também, para antecipar o período da volta às aulas, na questão das mochilas, que também tem que ficar muito atento, mas daqui a pouco a gente volta com esse assunto. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o doutor Djalma, ortopedista, Djalma Mori. Nós estamos falando aqui, minha gente, sobre a questão da gente se preocupar com a coluna, se preocupar realmente com os afazeres das férias, certo? As viagens, essas brincadeiras em cachoeira, essas brincadeiras na beira da piscina, esses mergulhos doidos, né? Que nós, às vezes, não temos consciência do perigo que nós estamos correndo. A gente já teve esse alerta aqui no primeiro bate-papo com o Alex, mas eu queria agora pontuar o retorno, o retorno das férias. Quando volta às aulas, a gente vê a criançada aí com os livros, aquelas mochilas enormes. É engraçado, a gente vê aquelas criancinhas, os pitoquil de gente, né? Que não sabe de nada. As mais maiores do que elas. Aquelas mochilas enormes, tal. Aquilo é um perigo, doutor Djalma, para essa criançada? Sem sombra de dúvida. Os estudos demonstram que, segundo a MS, a criança deve carregar uma mochila no máximo 10% do peso dela. Então, se ela pesa 30 quilos, 3 quilos. Além disso, ela deve ter, se for mochila de costas, ela deve ter os dois apoios, as duas alças, e ela não pode ultrapassar a cintura, a bacia. Por isso que, para crianças menores, sempre indicado a malinha de mão. Além disso, hoje as escolas têm feito o quê? Deixado espaços na escola, onde a criança deixa os livros que ela não utiliza. Porque a gente sabe que são 10 livros, 12, caderno. Então, ele deixa na escola. Quando ele vai ter, teve aula de inglês, matemática, ele leva para casa só o que ele precisa, e ele depois, ele volta no outro dia e pega, consequentemente, o livro do dia. Então, é importante isso. E nessas escolas que não tem isso, que os pais evitem ficar mandando todos os livros, todos os dias. Não tem como uma coluna suportar essa sobrecarga na fase de que você está criando, vamos pensar no árvore. Se você começa a botar uma arvorezinha pequena e você bota um peso nessa árvore, ela vai começar a pender. Porque ela não tem uma estrutura ainda pronta, formada para dar uma sustentação ao corpo. A mesma coisa na coluna. Então, se eu começo a sobrecarregar uma coluna desde pequeno, consequentemente, em algum momento, você vai pagar o preço por isso. Então, a OMS orienta que seja até 10% do peso da criança. Ontem, fiz até uma brincadeira com os amigos, nós todos estávamos no ensaio do Elguchan, e claro que o público era muito mais velho, eu me coloco aí dos 40 a mais. Falei, eita, que essa segunda-feira esse povo tudo fazendo as coreografias do Elguchan, achando que é adolescente, quando chegar essa segunda-feira vai estar procurando aí um profissional, vai estar procurando um ortopedista, porque ontem o pessoal mandou ver na coreografia. Mas o que nós estávamos falando, isso já aconteceu comigo, eu sou até um exemplo disso, em relação às férias, mas isso não em relação às férias, em relação ao meu dia a dia, de muita viagem, aquela hora de pegar a mala e colocar no bagageiro do avião. Aquilo ali, às vezes você está ali na pressa, ou você já está embarcando, pega de mau jeito, coloca de mau jeito, e foi algo que já aconteceu comigo. Peguei a mala, tudo bem que não era uma mala tão pesada, mas é uma mala, e aí coloquei no bagageiro do avião, coloquei de mau jeito, quando eu sentei na poltrona, já estava travado. Quer ver outro momento interessante também? É quando você vai principalmente fazer viagem internacional. Normalmente você sempre embarca a mala. Então no momento que você chega na esteira, que você vai retirar essa mala. Então se você não organiza uma mala, que você tente ter um peso uniforme, uma parte da mala vai estar mais pesada do que a outra. O momento que você pega, que você vai retirar, para botar no carrinho, isso também pode fazer com que você tenha uma dor lombar, um estiramento muscular. e é importante quando você fala que as pessoas hoje, muitas vezes, fazem atividade física, mas esquecem de fortalecer um estruturalmente importante na coluna, que é o colin, que é o grupo muscular de abdômen e lombar. Então muitas vezes você vai para a academia, você está preocupado em bíceps, tríceps, glúteo, coxa, mas você esquece de fortalecer abdômen e lombar. Que é a base aí para você ter essa... Isso. Essa sustentação. Então é nesse momento, a falta desse exercício, consequentemente, quando você faz uma postura inadequada, sobrecarrega. Maravilha. Obrigado, doutor Djalma.